É, eu basicamente já tinha o poder pra ir pro segundo mundo, mas eu pensei melhor e falei, eu preciso comprar tudo que tem pra ser comprado aqui no primeiro mundo antes de ir pro segundo mundo. Então hoje a gente vai definitivamente fazer a limpa, mano. Nós vamos gastar os torrão ali, tá ligado? Eu tenho 3 milhões e espero que com esses 3 milhões seja o suficiente pra gente comprar tudo aqui, tá certo? Então vem comigo que tem muita coisa pra gente correr atrás aqui neste vídeo que, mano, tem coisa que, olha, vocês nem imaginam que tem aí pra gente poder comprar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu já vou aqui primeiro, comprar o estilingue, mano. É, exatamente, o estilingue nada mais nada menos do que é a primeira arma, né? Tipo, a primeira, a primeira, como eu posso, é, primeira weapon, gun, gun, isso mesmo, que você tem no Blocks Fruits que você pode comprar, né? Tipo, aqui no primeiro mundo não tem muitas, né? Tipo, tem só algumas, algumas você ganha, tipo, derrotando os, os, é, os boss e outras você compra. Que nem aqui, a gente compra o estilingue, compra o mosquete, ó, o estilinguinho aqui, ó. Ele é legal pra você agrar, tipo, é, os, os, e tipo, eu não tenho muito costume de usar ela, não. Mas ele é legal pra você agrar os NPCs, tipo, tá, tem um carinha lá, você pega a agra e usa as habilidades e tal. Isso é legal pra você ter, pra poder agrar. Eu não uso, inclusive, era uma coisa que eu tinha que até usar, mas aí a gente tem aqui o trabuco, né? E, cara, por incrível que pareça, só nisso aqui a gente já basicamente foi tudo. Ah, eu não posso esquecer também que a gente tem aqui o canhão, né, a bazuca. Que esse aqui eu ganhei enquanto eu tava, tipo, derrotando o Wiser. O Wiser, ele é o boss que você pega lá e derrota lá em Skypiea V2. Então, tipo, lá a gente consegue pegar e derrotar ele. Bom, a gente pegou esses dois e, se eu não me engano, o próximo, que no caso é o refinado, a gente encontra em Marine Fortress, que é ali, tipo, eu acho que aqui na marinha, a única coisa que a gente vai conseguir pegar é um chapéuzinho aqui. Pera, aqui tem alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que é, tipo, bem parecido com a Ilha dos Piratas. Eu sei que pra você conseguir pegar um item, né, que daí você ganha, é, aqui é bem parecido, é igualzinho a Ilha dos Piratas, você pega o cutelo e a katana. Você precisa pegar 250 de, é, de, de Balth Hunter ali, é, como marinheiro, aí você vai ganhar o chapéuzinho da marinha. Esse já é mais um pouquinho complicadinho de pegar, então aí eu faço um vídeo específico apenas disso, se vocês quiserem, né. Bom, mas os próximos itens que a gente tem pra comprar, eles estão aqui em Marine Fortress, né, que no caso seria as próximas guns, né, as próximas armas que a gente consegue pegar aqui. E aqui também, aproveitar o gancho, né, já tem um item escondido e eu vou mostrar pra vocês. Pra comprar as armas eu só vim aqui, ó, Advanced Weapon Dealer, ele tem o Shilling Reforçado, que no caso custa 30 pila aqui, nós já saímos das casas dos 3 milhões. Aí tem o Trabuco Reforçado, que custa 65 mil, e a gente tem aqui o Canhão, que custa 100k, mano, 100k. E basicamente aí, a gente já pegou todas as armas que tem aqui, todas, todas. Só vai ficar faltando uma, que ela é de um boss e já já eu vou mostrar, tá certo? Mas aqui também a gente tem a oportunidade de ganhar dois itens. Eu já vou pegar a missão aqui do Vice Almirante, porque se a gente tiver sorte, mano, a gente já derrota ele e pega um itemzinho aí, então eu já vou dar um sacode nele aqui, vai que a gente tem sorte e... não, não peguei. Ele tem chance de dropar aquela capinha, né, que é tipo um dos itens que a gente consegue aqui, que é a Vista de Mineral Coat, né, que seria a capa que a gente consegue pegar. Mas se você não conseguiu pegar essa capa, não fique triste, não fique triste. Ainda você tem a oportunidade de pegar uma outra capa, que ela fica aqui, ó, tá vendo? Nessa torre aqui, ó, a última, né, da direita, você vai vir até aqui em cima e aqui você vai ter essa passagemzinha secreta. Aqui dentro vai ter o Parlos e ele vai vender uma super capa pra você, que parece que, mano, literalmente, ele pegou um saco de lixo ali, rasgou e colocou nas suas costas. Porque, ó, é isso aqui, tá? Opa, pera, não equipou? Desequipar e equipar. Oxi. É, não tá nem aparecendo, não tá nem... Meu Deus do céu, não tá nem aparecendo. Vamos voltar com a rosa aqui, que tá mais legal, né, mano? Ela é bem melhor também, a rosa. A rosa você consegue derrotando o Doflamingo lá na prisão. E é um dos itens, tipo assim, mais difíceis. Não é o mais difícil. O mais difícil já, já, eu vou mostrar pra vocês. E de revólver, meus amigos, a gente já basicamente pegou todos, tá? A gente já basicamente pegou todos. Então, o que a gente vai fazer agora é partir ali pro deserto. Porque o nosso próximo item, o próximo item que eu quero comprar, ele está no deserto. Mas, em específico, em Alabasta, deserto fica aqui. Então, já estou indo direto pra ali, pra poder garantir o meu item. Só que esse item, ele tem uma curiosidade. Porque, pra você pegar esse item, você vai ter que fazer uma coisa muito diferente, tá? Muito diferente. Pra você poder pegar esse item, você precisa ter uma certa quantidade em maestria, mano. É, não em maestria, mas em status, né? Eu acabei trocando as palavras, enfim. Bom, esse item, ele fica aqui em Alabasta, né? Aqui na deserto. Se você vir nesse baú aqui, você vai ver que tem uma passagem secreta aqui pra baixo, ó. Você cai aqui dentro, você vira pra direita, você vira pra direita, você sobe aqui e vai estar aqui o Hazan, né? Se eu falar com ele, ele vai falar que eu não estou pronto. Mas, eu já meio que tenho dois resets de status e eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar 700 e eu vou colocar em espada, só pra vocês terem uma noção. Quando você pega 300 pontos em espada, você pode comprar aqui o chapéu de espada shink. No caso, é esse chapéuzinho aqui, ó. Plimba. Aqui, ó. Coisa mais linda. É o chapéu do meu Hulk, se eu não me engano. E aí você consegue pegar, eu por incrível, eu acho que eu vou ficar, né, de espada shink por enquanto. Mas, é basicamente isso, tá? Você consegue aí simplesmente pegar esse chapéu só fazendo isso. Se você não fizer isso, você não vai pegar o chapéu, tá? E esse é o chapéu que poucas pessoas sabem sobre ele, sabem como pega ele por causa disso. Porque, tipo assim, ninguém imagina que tem que fazer isso, tá ligado? Todo mundo, tipo, pensa que é algum outro tipo de coisa. E, bom, agora vamos aproveitar e vamos partir lá pra Skypiea, porque tá faltando um item pra gente comprar lá. Aqui no primeiro mundo. E o último item que a gente tem pra comprar aqui é aqui com o Enel, né? Só basta você vir falar com ele, 500 mil você compra ali o Anel de Tomoe. Que é esse item aqui que ele te dá algumas coisas que te ajudam, né? Ó, ali em cima nas costas do pai. Ele faz com que você, tipo, dê mais dano aí com a fruta. E, bom, depois dele, a gente tem um dos itens mais difíceis. Que, cara, eu peguei isso aqui de primeira. Mas ele, basicamente, ele é um item que ele tem 3% de chance de drop. Cara, é bem difícil. Mas esse aqui é o óculos do Frank, tá? É um item muito difícil de você conseguir. E depois desse item, né? Aqui no primeiro mundo, os únicos que você vai conseguir é o Soap Hatch. Que você consegue quando você derrota três players. E depois o Marine Cap, que você tem que fazer o rolezinho lá. Mano, tem bem pouquinho item aqui no primeiro mundo. E arma, muito menos, né? A outra que tá faltando, você vai conseguir pegar lá no Vulcones, né, mano? Que é... Cadê? O Vulcone está pra lá. Que é longe pra caramba. Você tem que derrotar um boss também, né? Praticamente todos os bosses do jogo, eles dropam alguma coisa, tá? Todos os bosses, eles vão dropar algo. Isso, tipo assim, é quase 100% dos bosses, né? Tipo, só aqui no primeiro mundo, que não dropa. Mas lá pro segundo, pro terceiro, assim, já é quase 100%. Então, ó, o Jeremy dropa a capa. O... O Diamond dropa a espada. O Fajita dropa a espada, se eu não me engano, também. O Smoke dropa a espada. Todos dropam alguma coisa. Só aqui no primeiro mundo, que não dropa. O Rei Gorila não dropa. E o... E o Yeti, que não dropa. O resto, mano, tudo vai dropar alguma coisa. Então, sempre quando você for derrotar algum boss, vai dropar alguma coisa. Eu acho que o único que também não dropa nada, eu não... Não é o Warden, mas é o antes do Warden, que ele também não dropa nada, né? Que fica ali na prisão. O Doflamingo e o Warden dropa, né? Enfim. E aí você vai conseguir pegar todos os itens dessa maneira. Mano, muito simples pegar todos os itens aqui do primeiro mundo, né? Tipo, é... Não é algo tão assim. Eu nem precisei de tanto money assim, até porque item pra comprar mesmo, a gente só tem as espadas, que são bem caras. E tipo assim, com 950, na verdade eu devo ter gastado aqui 800 conto, né? Porque eu tinha um pouquinho a mais. Mas com 800 conto, eu basicamente comprei tudo. Mano, tudo, tudo, tudo. Entre espada... É, espada não, né? Mas entre as armas e os itens. Ó, cadê? 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 Opa, passei a entrada. Aqui, ó. Será que a gente tem sorte de pegar o item? Mano, pior que eu tô sem dano de fruta, né? Vamos dar aqui no estilo de luta mesmo? Nossa, aqui já começa a complicar, porque tipo assim, eu tô forte, tá ligado? Mas o Admiral aqui também tá... Vamos dar umas espadadas nele? Será que eu consigo... É, não tive sorte não, mas a gente tem... Ah, new skin avaliable. Mas a gente tem a chance, né? De conseguir o riflezão com ele. Mas, mano, na minha opinião, eu já consegui que é o que é mais difícil, que é o óculos do... 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 Do Frank, que é muito difícil. E bom, agora com esse item, eu basicamente tenho todos os itens. Os outros eu posso pegar em qualquer mundo, então tipo, não é necessário. Porque o único mesmo, de verdade, que vai ficar faltando pra eu pegar aqui, são dois, na verdade. É, o Refined Musket, que é o item que dropa aqui do... Do... Do Magma aqui. E a capa do Almirante, que fica lá em Marine Fortress. De resto, meu filho, até item de 3% mas mandou pra fita. Do... Do!